Fala galera, o Bate-Papo Esportes do Sul hoje veio até a Baixada Melancólica, o estádio Presidente Vargas, pra conversar com um dos caras que teve o nome mais gritado na história dessas arquibancadas, Grande José, o Josigol, que em meio às suas partidas de futebol e sua vida de fazendeiro, aceitou o convite do Esporte Sul, obrigado cara por vir aqui bater esse papo aqui com a gente, de frente pra esse gramado que tantos gols fizeste Eu que agradeço a oportunidade, é uma maneira diferente, sai fora do que a gente está acostumado, então acho que vai ser um bate-papo bem legal Vamos lá José, saiu de rodeio bonito no norte do Rio Grande do Sul, pra se tornar jogador de futebol profissional aqui no Inter de Santa Maria, final da década de 90, o que dá pra contar dessa vinda lá do norte, veio parar aqui no meio do Rio Grande do Sul, onde te profissionalizaste, tivesse muitos gols, passou pelo Júnior né, e aí assinou a carteira 99 ali, 2000, e atuou pelo Inter de Santa Maria, começou essa trajetória aí no futebol É, na verdade foi tudo assim, baseado num desejo, num sonho né, porque até hoje, depois você passava já 17 anos e ninguém mais saiu da maneira que eu saí lá daquele lugar Mas, como a gente tem esse sonho né, desde criança e muitos que estão assistindo também tem, a gente tem que correr atrás né, e graças a Deus deu tudo certo, vim pra cá com 17 anos já, um pouco velho né, pra iniciar uma trajetória esportiva, mas com a qualidade que a gente tinha sabe, com a sorte também, que muitos falavam que eu tinha muita sorte de fazer os gols Vim pra cá e fazer um teste, fui convidado a fazer um teste, um peneirão, em 3 peneirão que eu fiz, fiz 5 gols né, então não tinha como não ficar, e aí deu início a tudo né, acabei ficando um ano no Júnior, ano de 98, e no ano seguinte já tendo a oportunidade de se profissionalizar, né, e já participar do grupo profissional do Inter Depois do Inter de Santa Maria, aquele início né José, teve o Pelotas, teve o teve o Avenida, teve o São José de Cachoeira, também fez esse bastante gols, e depois disso tudo, veio o Juventude né cara, com aquela cabeleira, aquele estilo velocista que tanto a gente via aqui na Baixada, ganhou o Rio Grande do Sul né, só faltou a dupla Grenal, e aí no Juventude, foi acho que o primeiro grande passo né cara, o que dá pra dizer daquela passagem, meteu gol em Corinthians, em Palmeiras, só em time grande já pela primeira vez no campeonato brasileiro cara, como é que dá pra dizer aquele Juventude que vivia no momento né, ainda aquela fase de time grande, pra ti chegar lá no Juventude, como é que surgiu tudo isso? Olha, acho que foi uma crescente né, e as minhas experiências fora do Inter aqui, desde a partir de 2000, 2001 que eu fui pro Avenida, depois pro Pelotas, depois tive uma, não digo nenhuma passagem cara, foi mais um período de treinamento no Prudentópolis, no antigo Prudentópolis, hoje acho que nem existe mais né, que foi o Anadon que me levou, hoje já é falecido e me levou, acabei jogando só 15 minutos lá depois sendo dispensado e retornando ao Inter né, e aqui em 2013 fiz um bom campeonato né, na Série B naquele ano também chegamos no quadrangular final e me destaquei né, na divisão de acesso, aí no ano seguinte tive um problema de lesão, mas retornei no segundo semestre e aí acabei indo pro São José né, me transferindo pra lá, jogar o gauchão né, um baita campeonato que eu fiz lá, enfrentando o Grêmio, as outras equipes tudo né, de igual pra igual, fiz um bom campeonato com gols importantes né, e aí retornando aqui pro Inter continuei a minha caminhada e aí sim parando no Juventude né, chegando lá, primeiramente indo pro time B né, fazendo um contrato curto até de 4, 5 meses né, até quando durava a copinha né, na época chamada Copa RS e em 3 gols, em 3 jogos, fiz 2 gols e jogando bem e na necessidade de atuar no time principal já que os atacantes tinham se lesionado, Castão e tal, fui solicitado e graças a Deus né, e na estreia contra, não tinha coisa melhor né, se fosse pra escolher o Corinthians, líder do campeão né, no ano, naquele ano, foi campeão e isso, e então não tinha adversário, não tinha enredo melhor do que esse né, e eu subindo no time B, saindo um mês e pouco antes, jogando a divisão acesso né, do interior do estado e pra uma série aliado de campeonato nacional e transmitido ao vivo pra todo o Brasil, e ali a gente fez um, não fez um excelente jogo né, mas fez o principal que era, que era o gol e, mas nos momentos que antecederam esse jogo, essa estreia foi, foi bem, bem diferente sim, foi uma coisa nova que eu não acreditava né, tá ali com os caras de renome né, Caíco, Antônio Carlos, Doni, os caras tudo ali, eu olhava assim, meu Deus do céu, semana passada eu tava com o Paulão, tava com o Rangel, tava com os caras tudo, sabe, aí teve, até cair a ficha, até chegar no vestiário e saber que tava enfrentando, jogando um campeonato nacional, foi, mas tudo isso fez parte né, da trajetória que tu vê, que tu pode chegar a determinados lugares se tu realmente acreditar né, e fazer por onde. Até porque né, tem muito essa mística né, é um tabu né José, o jogador roda muito no interior, a gente vê o próprio Sano Sotili, faz muitos gols por diversos clubes, mas tem aquela barreira que dá aí pra ir pra um time grande, aí pra jogar uma Série A, são muito poucos né, a gente vê aqui no nosso interior, tem muitos jogadores com potencial, mas que, por ironia, passa a carreira inteira no interior e tu conseguiste isso né, que ultrapassar a barreira do interior, pra conseguir realmente ir embora pela juventude, jogar uma Série A né. É, tem muitos craques assim no interior que não tem a oportunidade assim, até pela, o histórico da, da, do nosso time né, da capital, de não abrir muito espaço, pode ver que é pouco jogador que, que se destaca no interior, pode sair daqui pra outro estado, pra outro time de fora, e se dá, e se dá bem do que ir pra, pra dupla né, são poucos, antigamente não sei, mas da minha época pra cá, aqui do índio talvez saiu um ou dois né, acho que só o Alex, é, mas na minha geração assim, acho que só o Alex Xavier e não, o Thiago Duarte foi pro Grêmio também né, mas então são, são poucos né, eles não, e tem muitos jogadores, todo mundo também me falava que eu era bom, que eu era isso, que eu era, não craque né, mas que eu fazia gols e tal, e que merecia uma chance, e eu já tava com 24 pra 25 anos e essa chance nada né, então eu, na época eu pensei que ia me tornar um jogador como os outros assim né, do interior de estado assim, mas não pra, pra aquilo tudo, porque tu já tá ficando velho, e se tu não, 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 não engrenar na carreira até 24, 25 anos, vai com 30, é difícil né, e, mas ali se abriu as portas e eu fui primeiro com a proposta de, né, de atuar pelo time B, mas como na época o, o cara que tava me levando, o Marcelo Sé e o, e o Paulo Porto, falaram, não, aqui tu tá mais próximo né, de, de, que tá no time, os caras tão disputando a série A, do que tu ir pra outro time, tinha proposta de outros clubes, mas pra fazer a mesma coisa que eu tava fazendo aqui, então não era, era trocar 6 por 6, 12 né, e ali o Juventude estando próximo dos caras, convivendo com eles né, no dia a dia ia ser notado, e graças a Deus acho que fiz a escolha certa e, acho não, tenho certeza né, por tudo que aconteceu depois. E a partir dali não parou né, José, aí com 27 anos, um ano depois, acho que aí sim o segundo grande passo da tua carreira né cara, Paraná, primeira divisão, embora daquele grupo de clubes da primeira divisão que é sempre muito disputado, o Paraná sempre foi daquele grupo mais modesto né, embora a equipe que acabou rebaixada em 38 partidas marcasse 20 gols, uma média de mais de meio gol por partida, e foi o artilheiro do Brasileirão hein, José, de pouco tempo de interior, pouco tempo depois, pra seleção do Campeonato Brasileiro, pra vitrine do Brasil, e aí nesse momento passou pela cabeça até ser chamado pra seleção né cara. É, é tudo uma consequência né Diogo, eu que nem saí do Juventude né, fui pro Brasiliense também continuei fazendo meus golzinhos lá, jogando bem e confirmando né, aquela boa fase, e terminando no Paraná no início de 2007, e ali sim, também na estreia, já estreiei bem, a gente ganhou o jogo, fiz três gols na estreia né, o que um atacante quer melhor, é, não tem, então ali comecei bem e continuei né, e fiz um contrato de três anos com o Paraná, e chegou no meio do ano, os caras já tinham propósito pra me vender né, e disputando três competição, o estadual, o brasileiro e a Libertadores né, então tudo isso veio num momento bom sabe, que eu tava maduro assim, de cabeça, no auge da forma física também, e ali fizemos um ótimo campeonato, eu particularmente né, o clube não tão bem porque acabou caindo, mas nas primeiras rodadas, por ser uma equipe média né, equipe intermediária da competição, a gente tava liderando, fazendo na terceira rodada na cidade de líder e eu sendo artilheiro do campeonato, então isso ali a gente foi mantendo né, só que era difícil tu pensar, ah será que você é artilheiro, eu procurava não pensar, pra mim não, não, é, é atrapalhar né, daí tu perde o foco, eu disse não, vamos fazendo gol, jogo a jogo né, se assim tiver uma oportunidade a gente tem que aproveitar e somando, porque pra mim já era uma grande vitória estar ali né, disputando o segundo campeonato nacional e Libertadores também, e a gente com grandes expectativas, então eu só vivia o momento né, cada jogo, e daí tu chegava no estádio e via a torcida toda empolgada né, e a fase continuando, então foi um momento assim, muito bom sabe, foi uma afirmação de tudo que eu dizia e que eu vivia até 2007 né, ali tu não tem como, só faltou a seleção mesmo, sei lá porque, mas por ser um time pequeno né, também não ter tanta moral assim e eu ser um jogador desconhecido até então, acho que isso pesou um pouco, mas que houve comentários até pela parte da, 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 da torcida, imprensa do estado do Paraná e, mas também não, 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 não ficou risquício nenhum até porque pra mim já era um grande momento estar até ali e depois no final do ano tudo se fechou né, e acabou minha transferência pra um, pra um clube de fora onde eu fechou um ciclo de sonho assim né, porque não tinha mais do que de sonhar né, e, então foi, foi um ano, 2007 maravilhoso né, consegui fazer 31 gols no, na temporada de 38 jogos, jogar 36 pelo Paraná, ficar um com um cartão amarelo e outro por um, uma prevenção de lesão, jogar Libertadores sabe, fui vice-campeão paranaense, não conta muito, mas a gente chegou, então foram coisas boas assim do ano em espaço, em espaço de 3 anos, de 2004 tá quebrado e 2007 depois tá sendo artilheiro do campeonato. E aqui em Santa Maria, a gente que te viu aqui, José, era, era muito bacana ver tu fazendo aquilo que tu fazia aqui, agora na Série A, porque muita gente, ah, eu sempre disse que esse cara era bom, aí a gente via tu fazendo na Série A, aquela correria, aquela, aquele oportunismo que a gente via aqui nessas arquibancadas, na segunda divisão, no interior do campeonato que a gente acabou depois vendo, isso foi muito legal, que o pessoal de Santa Maria, a torcida do Inter, assistiu os jogos do Paraná, torcendo mesmo, porque tinha certeza que ia ver aquele José, que a gente viu nascer aqui. Agora pra pular essa etapa né José, essa ascensão no Brasil, aí veio o outro lado do mundo né meu amigo, Emirados Árabes, Awada, dizem que lá os caras não treinam, é muito calor, é 40 graus, a cultura não pode nem beber uma cerveja, a mulher não tem o mesmo os direitos que o homem, o que que dá pra dizer dessa passagem por lá cara, é muita saudade da família, é tudo diferente, o próprio futebol é semi-amador, o que que ficou dessa passagem, pelo esse mercado aí que os caras tem muita grana né, mas ainda no futebol tem que melhorar muita coisa. É, foi uma experiência única, hoje tá bem mais evoluído né, já se passaram 6, 7 anos, então cada ano lá tu fica dois meses fora, tu chega lá, tu já, a cidade já virou de ponto de cabeça, eles evoluem muito rápido, mas na época era recém que tava abrindo né, o mercado pros brasileiros lá, tavam levando mais jogadores e, mas pra mim foi ótimo, porque eu pude viver né, uma experiência diferente de tudo que a gente tá acostumado aqui né, e se adequar também ao estilo de vida de um país assim que até então pra nós aqui era desconhecido né, e, mas foi um, foi uma experiência boa né, apesar de não ter ficado os 3 anos lá de contrato, mas é, nas coisas que a gente aprendeu lá e do futebol também né, porque tu, de alguma forma tu contribui né, e eles tem essa carinha por brasileiro, porque a gente é, fez tudo que fez na história do futebol, então tu é visto com outros olhos lá né, e é bem valorizado, tu, tu, não é tão popular assim, o futebol mas tu, tu, no momento que tu faz os gols, tu joga, a torcida que tá no estádio começa a ter, te olhar diferente, te acompanhar e por ser brasileiro ele sabe, ah, tem um brasileiro no time né, vamos lá olhar, tu, tu encontra na rua, não tem a popularidade que tem aqui no Brasil, mas eles gostam bem né, e é uma, uma cultura assim, sem, sem fins nenhum, é um, o futebol né, é uma, é um, um prazer que eles tem né, pra, até mesmo, e tá incluindo na nossa sociedade, porque o futebol agrega muita coisa né, nos jovens, enfim, e hoje eu creio que o futebol tá bem mais evoluído, tanto que foram muitos jogadores, treinador, tá indo todo mundo pra lá né, então, mas foi uma experiência boa, única sabe, até queria voltar pra lá, mas como jogador não sei, talvez como turista né, porque é um lugar lindo, é um lugar diferente, tem que ter bala também pra ir, mas é um lugar assim, muito, muito bom de se viver. E tu falaste que não cumpriu teu contato lá, porque veio um convite né cara, jogar no Flamengo, acho que como um jogador, não tem quem brasileiro, fora do Brasil, não se, não mexa com a cabeça, receber um convite pra morar numa cidade maravilhosa que é o Rio de Janeiro, jogar num clube que, de massa como o Flamengo, acho que até perdendo de dinheiro, muitas vezes a gente fica seduzido a aceitar um convite, porque o Flamengo deve ser uma coisa fora do comum né, como é que surgiu isso aí, foi por aí mesmo a coisa, quando veio mesmo a proposta, papel timbrado, ainda na época era só no fax eu acho, ou não sei se ainda já era por e-mail, mas aí não teve né cara, Flamengo voltar pro Brasil daquela forma, acho que é tudo que tu precisava né Jesus. É, e também pra tu chegar no Flamengo né cara, tu tem que ter algo assim né, que te leva até lá, não é... Cai de paraquedas. Não, é difícil né, tu chegar num clube como Flamengo, tanto que eu nem, eu não gostava do Flamengo né, não tinha, nós aqui era Inter, era Grêmio, eu era Colorado, então meu sonho maior de jogador era jogar no Inter né, e até quando eu tava lá nos Emirados surgiu uma proposta de voltar pro Grêmio né, na época, e o Rodrigo Caetano que era diretor na época me ligou e eu disse ó Rodrigo, cara eu fiquei aí tanto tempo de graça né cara, eu ia, sei lá. Tava aí do lado. Tava do lado e vocês não... ele disse sim, a gente sabe né, e daí rolou toda a conversa, e eu disse não, até, não vou dizer que não tenha, claro que eu tenha né, que Grêmio, cara, Inter, qualquer time do nosso estado ali, da capital, seria ótimo, mas, e bem na época eu tinha feito dois gols numa partida lá e o Sheik ficou meio assim né, aí eu disse não, se... aí o empresário ligou e eu falei ó, vou falar com o Sheik, se o Sheik disser qualquer coisa, a gente negocia, se não, não. Aí foi falar com o Sheik, o Sheik disse que não emprestava, não vendia, porque eles estão bem assim né, André, meio de lua, que eu ia ficar lá e tal. Aí passou, vim de festa pro Brasil, retornamos e tal, na pré-temporada, ligaram os caras do Flamengo e ele falou, não, se o José acertar a parte dele, por mim não tem problema. Aí como o nome Flamengo, os valores, tudo, mexe né cara, eu disse pô, eu... quando é que eu pensei, sonhei em jogar no Flamengo, nem o jogo, não gostava de olhar né, porque era... difícil né, porque nós tínhamos nosso time aqui. E... mas aí foi evoluindo as conversas e... e mexeu né, um baita sonho né, que era jogar no Flamengo, sair lá do Interzinho e vim hoje estar no maior do Brasil, da maior torcida. Aí disse sim, daí foi o tratado dos valores, dos acertos e retornei. E aí cara, um empréstimo, eu acompanho aquele vídeo, já vi umas duas, três vezes um vídeo com os teus onze gols, o partido fazia três gols, dois gols, salvava o Flamengo, terminou a competição como reserva, foi o artilheiro do clube na competição e aí os caras não renovaram o José, era muito valores na época, mas o Flamengo é um clube especial né, as coisas acontecem no Flamengo, diferente do que em outros clubes, é por aí José, o que que dá pra dizer dessa passagem, que como artilheiro do campeonato, era reserva, não conseguia estender essa... esse tempo aí de permanência no Rio? É, o primeiro contrato foi de um ano né, a minha vinda, e no primeiro mês de Flamengo era muito difícil, porque eu tinha saído uma pré-temporada e os caras no meio do campeonato era de agosto né, voando, então demorei pra entrar, tanto que eu joguei alguns jogos né, entrei e não consegui fazer muita coisa, aí no ano seguinte que tava uma pré-temporada eu melhorei e me igualei aos caras na parte física e fiz treze gols né, no Flamengo, onze no estadual, sendo vice-artilheiro, não bati nenhum pênalti né, e dois no brasileiro e quando tava embalado daí, como tinha uns valores bem altos né, pro Flamengo adquirir meu passe definitivo, até fui procurado e falado, José, se tu aceitar renegociar os valores, os números, a gente vai ficar contigo, vinda do meu empresário que representava na época. Aí eu disse, ah, tem que falar com os caras lá, é o clube né, eu não posso intermediar essa negociação, é de clube pra clube, os valores maiores. Aí aconteceu que não foi renovado, aí como eu tinha jogado, disse, ah, vão te usar até a sexta rodada e depois, pra não queimar se for ficar aqui no Brasil, e a gente não vai renovar por esse valor. Mas as coisas ali no Flamengo, cara, tu faz um gol num treino, é visto em todo o Brasil né, tem uma repercussão muito grande, pelo fato da grandeza do Flamengo. E muitas vezes fui perguntar se eu tinha alguma mágoa, alguma do Flamengo, assim, eu disse não cara, ali eu fui campeão, né, carioca, fui vice-artilheiro do estadual, tem um pedaço né, no campeonato brasileiro, porque eu participei de seis jogos, fiz dois gols, mesma coisa o Emerson Sheik, se considera, né, porque ele jogou e saiu no meio também, então tudo que aconteceu no Flamengo me deu um... ah, hoje eu sou conhecido, eu fui artilheiro do brasileirão, mas sou mais conhecido por ter jogado no Flamengo do que pelo Paraná na época, né, daí eles que vão lembrar, ah, tô jogando no Flamengo, tu... daí depois eu lembro do Paraná, né, pra te ver a distância, a importância, né, a grandeza que o Flamengo tem, e... mas hoje, né, realizei esse sonho também, sem ter sonhado, né, mas todo mundo que joga bola do IPA quer jogar no time grande, do coração, o time grande do Brasil, e eu tive a oportunidade, fui bem lá, né, fiz os gols, mesmo entrando aos poucos no time, então foi uma passagem boa, não tão boa quanto muitos pensam, mas pra mim foi boa, porque eu entrava pouco no jogo, fazia os gols, e... com o título, né, os dois no caso, então tu quer mais... claro que se fosse pra ficar mais um ano, dois, as coisas poderiam ter sido maiores, mas pelo tempo que eu vivi no Flamengo, tá de bom tamanho. E aí depois ainda foi pro México, Jaguários, aí retornou ao Brasil, jogou mais algumas temporadas pelo Campeonato Carioca, e aí vão voltar a 2014, vão chegar perto de onde nós estamos, né, Josel, receber um convite do Marqueto, presidente já consagrado à frente do Inter aqui, né, que reassumiu o clube, pra essa missão, Josel, de vir aqui e recolocar o Inter na primeira divisão, num primeiro turno muito bom, né, cara, ficou ali naquele jogo que tá entalado aí na garganta de todo o Santa Mariense, aquela derrota pro Ipiranga, Mandrake da arbitragem lá, pra todo mundo aquilo ainda não desceu, mas o segundo turno acabou desandando, e o Inter, eu demorei a acreditar que o Inter acabou ficando fora dos mata-matos aí da divisão de acesso, qual os sentimentos, Josel, qual foi a missão que tu veio aí, te concentrar-se pra voltar a Santa Maria e recolocar o Inter no lugar dele, e a frustração, cara, o que que passa pela tua cabeça hoje, depois de terminar desse campeonato? Olha, a frustração enorme, né, até porque a expectativa que você foi criada antes, né, com o Marqueto assumindo, com o projeto do clube, né, eu voltando, contratando jogadores assim, realmente pra chegar a um time custo-benefício, né, mais baixo, mas que tinha condições de levar o Inter, e eu cheguei aqui numa vontade, numa ansiedade, do mesmo dia que eu cheguei aqui pra fazer teste, né, cara, pra mim, eu disse, meu Deus, sei o que tá acontecendo comigo, cara, eu um cara já bastante experiente, mas vivendo esse sentimento, um, porque eu gosto do clube, da cidade, né, e tanto tempo o Inter lutando, eu desde a minha carreira aqui, eu joguei o Serie A com o Inter, caí, né, em 2000, joguei assim, né, porque era reserva e tal, mas participei, então a frustração de tu não conseguir um objetivo que tu chega encostar a mão, né, cara, e não poder fechar, agarrar, e fica muito grande, sabe, e por condições de nós termos, né, de ter um time bom, de ter feito um bom campeonato, a expectativa toda da torcida, a torcida comparecendo, a imprensa acreditando, né, por tudo que foi criado, então acho que a frustração maior é disso, né, de não ter ficado com uma das vagas, e tendo condição, né, tu vê que todos os times que nós jogamos de igual pra igual, nós não fomos inferiores a nenhum deles, né, a gente jogou de igual pra igual, com qualidade, dentro da nossa casa, sempre superior ao adversário, às vezes, na maioria dos jogos a gente fez por merecer a vitória, e ficou, né, ficou essa frustração de não poder ter dado mais, eu lesionei ainda num jogo aqui, na terceira rodada, e um jogo curto, um campeonato curto, tu fica fora, uma semana tu já perde três, quatro jogos, né, então essa é a dor maior, né, de não ter, que tinha todos os ingredientes pra gente alcançar o objetivo, né, de o Marquete ser um cara sério, de ter a credibilidade, tanto que encheu o estádio, né, de torcedor, e o primeiro turno o time dando conta dentro de campo, e depois no segundo turno, acho que meio que perdemos o foco e a coisa desandou, hoje não dá pra acreditar, né, que um time como o Santa Cruz, que veio aqui jogar sem pretensão nenhuma, já sem chance de classificar, uma avenida, na verdade, e a gente perdeu a vaga, a nossa vaga, né, de 60%, 70% classificado, e ficar de fora, e hoje, mais de mês atrás, né, a gente ainda fica, porque eu não quis nem olhar os jogos, né, que estavam passando na TV, porque eu disse, eu não admito o nosso time, a história que o Inter tem, assim, sabe, o nome que o Inter tem, hoje é conhecido o Brasil todo, né, então, nós com aquele time, né, nós ter feito bons jogos, e cair na semifinal pro Ipiranga também era um bom time, mas pela história que o Inter tem, por tudo que foi planejado, era pro Inter estar com uma das três vagas, né, infelizmente, a gente ficou pelo caminho, mas a vida do clube segue, e tomara que uma hora, né, uma hora não, no ano seguinte já esteja na primeira divisão. Até o Neon Frederiquens, que acabou ficando com uma das três vagas, veio aqui, e foi, o Inter venceu com a autoridade, né, José, o 3x1 aí, uma prova de que o Inter tinha plenas condições de estar com uma dessas três vagas, hoje a gente poderia estar aqui comemorando, né, essa vaga, mas o futebol é assim, né, cara, e agora, José, já estava até se dedicando mais ao futebol como um lazer, antes de aceitar esse convite pro Inter, né, andava em Santa Catarina, perto da praia, jogando um amador, e agora, cara, 2014, 2015, José já provou que ainda tem mais um pouquinho de energia, hein, marcou seis, sete gols aí, fosse uma referência do Inter, que a gente notava nessa divisão de acesso, que os caras te respeitavam, né, cara, nem bater em ti, os caras não queriam bater, né, isso aí um pouco da tua bagagem te ajudou, né, cara, acho que ainda tem um pouquinho mais, o José ainda como jogador, tem mais a dar ainda nos gramados, como é que está isso aí? Não, tem, o futebol daqui com 50, 60 anos ainda vai estar no sangue, né, Diogo, então é difícil tu perder isso, e até a gente ouve comentários que quando eu estava parado, né, por outro motivo, eles falaram, pô, José, novo ainda, não está sem jogar, mas era por uma opção, né, tanto que quando eu recebi o convite aqui, eu não pensei duas vezes, não, vou aceitar porque estou em casa, né, a gente não vai ficar rico jogando aqui, era o que a gente falava para os gurias, que a gente não pode pensar em ficar rico aqui, comprar carro, comprar casa aqui no Inter. Eu, para mim, era mais um lado, assim, de gostar mesmo das duas partes, do futebol e do clube, né, e eu portando em casa, voltando depois de um período parado, era o que eu precisava, né, estar com tranquilidade, e a gente joga por gostar, né, por viver 17 anos dentro disso, mas é, para te voltar a jogar, tu tem que ter uma base física boa, né, coisa que tu recupera, que tu, porque a técnica e o que tu sabe já vai ficar contigo por essa da vida, o que acontece é da tua parte física, às vezes não te ajudar, né, aí tu fica parado 4, 5 meses, tu vai jogar uma peladinha, tu não vai dar um pique que nem tu está no auge da tua carreira, né, é diferente, mas eu ainda espero, né, que se surgir um clube bom aí, que dê condições boas de a gente trabalhar nesse resto de ano e pro ano que vem também, porque a gente gosta, e se tu tendo um trabalho bem feito, assim, que te ajude a desenvolver a tua capacidade técnica, não tem problema nenhum, né, quanto a idade, quanto a trabalhar, isso, pode ver que aqui eu treinei com todos os guris de 18, 19 anos, fiquei de fora pouco, pouco a sessão de treinamento, acho que foi um dos caras que mais treinei, né, dos jogos que eu joguei todos, e alguns em bem alto nível, né, e colaborando, participando diretamente dos gols, os caras me respeitavam, os caras diziam, pô, José, eu devia jogar, cara, só ter fãs os caras mais novos, então há um respeito assim, né, só tu tá dentro de campo ali, os caras te veem de outra maneira, pô, tô marcando José, os caras falando entre eles, ó, não dá espaço, não dá espaço, e quando dá um, o cara faz, então ele, ah, esse respeito da parte do adversário contigo, e por eu, dentro de campo, ser um cara tranquilo também, nunca briguei com o adversário, sempre tratando com respeito, porque eu, eu iniciei, né, numa situação dessa, de segunda divisão, de, de, do interior, das dificuldades, de tudo, então do outro lado também, tem gente que tá iniciando dentro da dificuldade, dentro, ah, de todas as dificuldades que a gente sabe que tem no futebol do interior, então por isso que, que eu não, aí até os caras falam, ô José, até muito humilde, cara, tem que ser mais, se não, cara, é da minha, uma que já é da minha pessoa ser assim, e outra, por que que eu vou, tá metendo perna, mala, nos caras, se um dia eu estive desse lado, e não gostava que os outros faziam disso pra mim, então eu, assim, tranquilo, né, minha vida hoje tá, graças a Deus, assim, estabilizada, se eu precisar não jogar mais, vou lidar com outras coisas, não vou tirar os pés pra cima, né, e, mas tem um, né, tem, tem as coisas que o futebol me deu, que sou muito grato a Deus também, né, por, por tudo que, que as condições que, que dá de, de saúde, física, não tive muita lesão, assim, séria, né, só tive uma fratura de tornozelo, e, mas a gente vai seguindo, cara, enquanto eu tiver alguém que precisa, assim, e acha que, que minhas condições vai ajudar, eu tô, tô disposto aí, a, a trabalhar e fazer o que a gente gosta, né, hoje não tão mais, assim, por, por uma questão financeira, mais, mais, pelo, pelo lado, assim, que tu tem que aproveitar, né, porque daqui a pouco não é uma profissão que tu diz, ah, vou largar dois anos e depois eu retomo, como uma faculdade, uma coisa assim, não, enquanto o teu corpo tiver condição, assim, de aguentar dentro de campo, a gente tá, tá disposto a ir levando e fazendo os gols aí, ajudando a equipe que for, que tiver defendendo. Bacana, e essa humildade eu comprovei aqui no dia a dia, esse ano, convivendo com essa fera aqui, sempre tão solícito com a gente, José, vai aparecer essa oportunidade, porque tu tem muito talento, cara, obrigado por receber o Esporte Sul aí, e com certeza tu já tá na história do Inter de Santa Maria, e eu não sei, um jogador, pelo menos, que eu tenha visto, e tenha ido tão longe na carreira, e tenha conquistado tanta coisa, com humildade e muito talento, valeu, cara. Obrigado, Diogo, e a todos, né, a equipe, todos, ao site, parabenizar também, porque a gente sempre tá olhando lá, tem, é bem bacana, sabe, e nossa, nossa cidade, nosso esporte que precisava, né, de um canal assim, até de forma de expandir pra todo, hoje a internet, né, vai no mundo todo, e todos os santamarinhenses que tão longe, né, e gostam do Inter, gostam do Rio Grandense, gostam do Esporte Amador aqui, tá envolvido, então, né, é um canal que a gente tem de estar mais próximo, né, e parabenizo vocês por essa iniciativa, né, por essa ideia, e que, quem sabe mais na frente a gente possa estar de novo conversando e falando de outras coisas também, né, porque é um papo legal, foge um pouco da rotina, né, porque todo dia dentro de campo, assim, até eu sou um cara mais reservado, falo quando precisa, mas não gosto muito, mas é um, desse jeito isso é uma forma diferente de tu expressar, né, que muita gente não sabe, como tu sabe, como tu presenciou meu dia a dia aqui, e também um pouco da minha história, muita gente não sabe, e hoje estão tendo a oportunidade de conhecer um pouco mais, muito obrigado. Valeu.